Tô só tomando cafezinho pra nós iniciar o vídeo, viu? Então, hoje é dia de montaria, de novo, ressaca da pô, tomei uma honra pro aniversário do meu pai O Flux, já já começa Fala, minha rapaziada, Badaró na área E no vídeo de hoje, rapaziada, tamo aqui no Central Rancho mais uma vez Tô acabando de chegar aqui Hoje a gente vai fazer umas correções aí, Henrique Vou tá montando nela hoje Rapaz, tô numa ressaca da pô Você gostou aí do vídeo anterior, aniversário do meu coroa Fortalece, se você ainda não viu, volta aí um vídeo Que vai tá lá, viu? Lembrando aí de você sempre tá se inscrevendo no canal Se você não é inscrito De você tá ativando a notificação Deixando seu like, que é muito, muito, muito importante E não esquecer de tá enviando aí pros seus amigos Tá me marcando aí no Instagram Que eu reposto todo mundo, viu rapaziada? Todo mundo mesmo, quem me marca Eu reposto Então Lembrando aí Metinha Pra esse vídeo, 500 likes Então 500 likes é sossegado de se fazer Então Vamos lá, né? Contribuir Vou tá pegando ela aqui E E E aí que o bonitão tá ali Só no encurtição E tá pegando ela Pra tá selando, viu? Depressão é essa Tristeza da pôr Nigga, tô me acordando ainda Tá pegando a selada, rapaziada Já? Aquela ali É o grau Se outra vida Deus me desse Outra profissão Mulheria de novo De novo Esse Cacetão É o tal do Neymar A crina dele já tá descendo Já estamos montados Viu, rapaziada Sendo aí No Neymar Ei, Neymar Diferente Demais, homem E na Égua Preta Olha A fuga A fuga, viu? E os telespectadores Assistidos Pra sair no vídeo De novo Novamente Mais uma vez Hein? Só falta as redes sociais, né? Criar pra nós botar na mídia Tchau 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 por cá Fabricazona aí, rapaziada De tecido E nós dá a fuga Ei, é marido Rapaziada, agora é o novo funcionário do Central Ranch aí, das meninas. É isso aí, rapaziada. É como eu tô dizendo, Neymar já tá ficando famoso. Aí a crina já tá descendo pra um lado, hein? Rapaz, já tá na época dos alisamentos, Neymar aqui. Tá ligado quando o Neymar começou a fazer uns alisamentos, então já tá nessa fase. Já já ele vai pro Barcelona. Quando ele chegar no Barcelona é que é a fuga. É você que vai derrubar boi nele? Uma tristeira. É. Rapaziada, a galera pergunta aí. E aí, seus animais vai pra quê? Pra tudo. O importante é derrubar boi. Correr atrás de boi. Tudo no tempo deles, né? Respeitando o tempo de cada animal. Você vai para o mestre. Não, já tá marcado. Próximo mês, tá uma fuga. Próximo mês. Vamos lá. E aí, rapaziada. Estamos descendo agora para o rio. Para estar dando banho nos animais agora, viu? Estão tudo ali já. O menino pediu para ir para o janelar. Lembrando aí que a gente está chegando aos 11 mil já, 10. Tudo depende de como vai o andamento, né? Só sei que, com fé em Deus, até o final do ano eu vou estar querendo bater 20 mil inscritos aí no canal. Então a meta até o final do ano é 20 mil inscritos. E de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Viu? Deixa seu like. Lembrando que há 500 likes nesse vídeo. A porta deu uma mordida nas cochas dela aqui, Sandra. Oi. Calma. Calma, calma. Olha lá a barbada. Pegou forte, vem. Olha lá a barbada do foda. Pegou forte. Mas na água é bom demais, né? Na água é bom demais. Na água deu uma mordida. Essa turbina atravessou quando ela não roube. Aqui. Já comou o bolo dela, compre? Vem, não, botarão. Pegou o bolo dela. Ela deu um bolo. Ela correu, ela correu atrás da pampa. Eu dou um milismo com a mais rodriguos. Rodrigo. Ele não sabe nada mesmo, rapaz. Que estranho, você. Vem dar banho no cobre. Não, não, galera. Meio que meio. Vamos conhecer os prédios. Vamos matar. Vamos matar. Vamos matar. Vamos matar. Cobra. 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 Como? Olha, tu já não tá, galera. Não. Não. Não vou pegar tu já lá. Não mostra onde tá. Uuuuuh! Ah, tu já tá. Espera aí. Que é? 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 Vamos poder. Que é? Que é? Vai gravar. Vai dar banho no cobre. Que é? Que é? Vai gravar? Vai dar banho no cobre? Tá? vamos lá lançar vamos lá vamos lá E a Eda A Eda e a Eda A Eda A Eda A Eda A Eda A Eda E a Eda A Eda E a Eda Vai, não segura a água preta. Vai pegar por dia, lá no lado da cozinha tá. O menino, não tá bem. O menino dela já tá aí, já. Olha lá com o menino. E dá pra ver aí. E eu aqui, aí, ando de boa, né? Quebrou o braço, naquela rica ali. Vai, aí. Vai, aí. Tá mole. Vai na água preta, um. Não tá cometido na água preta. Pia, joga o cabra aí. Cadê? Cadê? Não, ele não sabe não. Vai morrer. Vai morrer. Sabe nadar? Não sabe não. Sabe nada. Você vai agarrir, né? E aí, pra eu filmar. Você vai agarrir. Tá loga, pessoal. Olha lá, galera. E aí. E aí. E aí. Atravessando o rio. Rio. Vou montar nessa água preta logo. Só não caia, viu, meu patrão? Não. E aí. Olha o meu garotão. Vou do que eu lá. Por favor. Aí. Já trouxe a montaria, viu? Só buscar. É só. E agora? Tá chiquitinha. E o nado? Deu bom, não? Aí. Bota nela, irmão. Bota nela. Ei, ei, ei. Mande ela. Mande ela. Bora. 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 Vai, badaluma. Tá na preta. Desapegado. Viva. Viva. Tá na preta. Tá na preta. Sabe nada? Ó o pé, velho. De nada. Sabe o que vocês mandam. Pelo, boto nela. Mande ela. Mande ela do dia. Ah, morra. Vou com o pé na tru. É, eu vou com o pé. É, eu vou com o pé. O dia que tá, que vai ficar no rio. Eita, pô. E aí, mangagá. Já desistiu, foi? É, eu não vou com o meu garotão. 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 Não vai aí, que bom. Uai. Deixa eu retirar só um espinhozinho aqui no pé. Pé. Para aqui, minha chinora. Continua, então. Acabamos aí de dar banho na tropa toda. Eu tô passando o medicamento ali em susto. Guardar o resto. Se finalizar o vídeo, viu? Se você gostou, não esqueça aí de se inscrever no canal. Ativar o sininho da notificação. Lembrando, que a meta é de 500 likes nesse vídeo. E é isso, viu? Tamo junto. Valeu. E é nóis. Tchau. 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 Música Música